Asas de madeira, capacete São os dois itens que você precisa pra ter acesso A Ilha Moon, inclusive tá muito bonito nessa versão Unity, né? Tá maneirinho, aí você fala com esse NPC Pergunta, aqui você comprou um bilhete O bilhete pra passagem da Ilha Moon É mil camas, né? Aí você clicou Aqui, você perde capacete e capa Olha esse vídeo travado, mano é muito Travado esse vídeo, parece que é pixel a pixel Tá ligado? Nossa, tá muito lindo o Ilha Moon Meu Deus do céu, cara, olha essa Água, mano, a escuridão Ali, ó, parece, nossa, tá muito lindo, tá muito fluido Enfim, os dois itens quebram Quando você voa, aí você coloca seus itens Por padrão, e vamos nessa, mano Primeira coisa, cara, chegou aqui na Ilha Você vai ganhar uma Missão Viagem Sem Volta, que é só você Falar com esse NPC e Clicar aqui nas opções, última opção Pronto, você terminou. Ó, pode ver que ela dá três opções Essa opção que tem exclamação, ela te dá uma missão Então é essa que você deve pegar Que é o Cheirinho de Férias, essa aqui é a primeira Missão que você vai fazer pra conseguir o seu Dococô. Muito simples, é só você falar Com o turista mais velho da Ilha aqui do lado Antes de você falar com ele e já começar as missões Recomendo você pegar o Zap da Ilha Moon, né Nossa, tá muito lindo a Ilha Moon Mano, cê é louco, tá muito lindo mesmo, cara Papo reto, assim, bizarro Eu não tinha vindo ainda aqui, mas enfim Bom, chegou aqui, você fala com esse NPC Pergunta por que que ele é o mais velho da ilha E tudo mais, aí ele vai pedir pra você Pegar alguns recursos, beleza? Outra coisa que eu recomendo, cara, desativa outras missões Caso esteja te atrapalhando Tá? Só deixa a missão que você realmente vai fazer Que isso facilita um pouco a sua jornada Vamos lá, ele vai pedir 4 óleos de tartaruga E 4 polpas de concocasca Esses dois recursos você dropa dos monstros aqui na área Abrindo a enciclopédia aqui Da área, você consegue ver exatamente Os monstros, né? Então, você pega a tartaruga Aqui, você consegue ver que cada tartaruga Vai dropar o que ele tá pedindo Que é esse óleo, 50% de chance Então, a cada duas tartarugas A probabilidade é que você drope uma E ele também pede pra você pegar 4 folhas de salada em amarinha Muito simples também, vai ter uma aqui do lado Clicou Y, então você consegue ver coisas que são clicáveis, né? Que são clicáveis no mapa Então, eu vou marcar aqui pra vocês E vou pegar aqui rapidinho Deixa eu abrir um mapa aqui Isso é cedilha pra abrir um mapa, né? Ó, uma fica aqui Outra fica aqui Outra, eu não vou lembrar se fica aqui ou aqui Mas eu sei que fica uma aqui Então, são esses mapas São 4 Eu sei que tem uma aqui É outra aqui ou aqui Mas eu quase tenho certeza que é aqui e aqui E eu vou lá pegar e vamos ver se é isso mesmo Aí você clicou Y Ó, outra aqui Bom, é aqui em cima mesmo Aquele mapa ali que eu marquei não é Então, você clicou aqui E aí, o último aqui do lado Tá em menos 36 sim Recomendo também você salvar o Zap Ali na Praia de Mundo Se for possível, né? Vai ajudar bastante você Ó, o último fica aqui Clicou, pegou tudo Agora você vai ter que matar as tartarugas E pegar as polpas também do Kongo Casca Que também tem a probabilidade de quase É, na verdade tem 50% ambos, né? Aí depois você entrega pro NPC, beleza? Vou vir aqui pra Praia de Mundo E vamos lá matar os monstros Ele vai tomar só uma, se liga Uma Duas Três Quatro Obliterado, irmão Cê é louco Não, pô, se você me falar que o meu permago não tá batendo Você tá metendo louco, pô Pra esse nível o pai tá arregaçando O que é pegar o ornamento da Ilha Moon E o pet daqui Antes de você começar a matar os monstros E fazer as missões Pega a missão desse cara aqui, ó Rumo Arnau Arnot Ele fica em 3611 Porque essa missão aqui Quando você aceita ela Ele vai pedir vários ingredientes pra você pegar Pra você construir a jangada E desses recursos Tem vários recursos que você pega aqui Matando os monstros Nas zonas, né? Todas as zonas da Ilha Moon E ele também pede uma bandeira de pirata Que você consegue passar no calabouço do Chuck Então se você pegar essa missão Antes de passar o Chuck Você não vai precisar passar duas vezes o mesmo calabouço O que é muito bom Então eu recomendo você pegar aqui a bandeira do pirata Pegar a missão no caso aqui Da corrida da jangada Finalizamos a última luta aqui Vindo aqui Último turista, né? Você declara aqui tudo que você pegou Entrega pra ele E agora você vai ter que derrotar 3 Grancocos, né? Que é aquele monstro grande aqui Dá pra você pesquisar Ver onde fica nessa área mesmo Beleza? Então a gente vai ter que matar Vamos matar esses 3 Grancocos E a gente volta aqui Fechou? Vamos nessa Procurar eles Bom, finalizamos o último Grancoco Agora ele pede pra nós derrotarmos um velho Grancoco Aí esse velho Grancoco Tá naquele mapa ali, ó Em 33-6 Ou é no 32-7 Mas quase certeza que é no 33-6 É nesse mapa mesmo, rapaziada 32-7, beleza? Chegando aqui em 32-7 Você vai ter que derrotar o velho Grancoco Bom, aqui você já consegue ir com pessoas Junto com você Mas o velho Grancoco Ele não é uma luta relativamente difícil Ele só tem bastante vida Então se você for nível low Você vai ter que tomar um cuidado a mais contra ele Porque ele tem muito mais vida Que por exemplo um Grancoco padrão Mas se você chegar a combar ele direto aqui Acho que talvez você consiga matar direto, mano Dependendo, tá ligado? Vamos ver Ah, e outra coisa Peguem 500 pontos de sucesso Porque o Cavaleiro de Astru Vai te ajudar muito A fazer as lutas de forma mais rápida, né? Relativamente mais fácil Só vou passar o turno aqui Que o Cavaleiro finaliza daí Tome Pronto Derrotou aqui Você vai ter que entregar essa folha Do velho Grancoco ali Pro turista mais velho da ilha Aqui no turista mais velho da ilha Você mostra a folha do velho Grancoco a ele E você termina a missão Olha que legal Cheiro de férias Agora você pega a próxima missão Que é um indigesto entre os indígenas É só você ir falar com o gentil organizador de canibola Inclusive eu não entrei em canibola ainda Pô, tá bem bonito Ele fica ali na frente do calabouço do canibola fora E agora você vai ter que precisar passar o calabouço, mano É bem simples É só você literalmente falar com o NPC E você entrar dentro do calabouço Mas tem um macetinho aqui Que é importante ser falado também Vamos ali na frente rapidão Chegando aqui você fala com esse NPC Beleza Na hora que você clicar ali Automaticamente já vai atualizar a missão Derrote o canibola fora Fechou Agora você vai ter que derrotar o boss Vamos nessa Por que você não usa o... O que eu sinto que eu uso? Tem que dar mais de um P.O. Não, eu tenho na bag, olha lá Mas eu não tenho nível pra usar ele Mas não tem, ó, cara É, eu tô usando o cinto florido, velho De nível 13 Mas vamos lá Dessa vez a gente vai passar aqui Música Mano, olha a quantidade de vida que o cara ficou Doze de vida, rapaziada Meu Deus, mano Que porra é essa? Mas conseguimos passar por sucesso Uma coisa relevante de ser falada, rapaziada Quando você participa Ela tem um feitiço especial, tá? Ele fica bem aqui, ó Clicou aqui Você pega o feitiço especial aqui, ó Nesse potinho Olha lá É, pergaminho do canibulha Tá ligado? Feitiço de chance Legal Por acaso é um bom feitiço Porque você consegue ganhar crítico por dois turnos Então naqueles turnos em que você não tem nada que fazer Pode só bufar crítico Ó, peguei o Elite das Caixas de Areia, mano Ó Nível 80 Nossa, mamãe Ó, peguei o Meteoro Per-cociente Ó, aqui tem que falar com a Anibola, tá? Antes disso aí Fala com ele Interroga E já era, ó Falou com ele Você vai ter que falar com a Vovó Vudu A Vovó Vudu fica em 31,9 Chegou aqui Você fala com a Vovó Vudu Pergunta dos Espíritos Você automaticamente terminou Um indigesto entre os indígenas É, agora você tem que ir Pro Esqueletos e Amuletos Falar com o Jack Martel Ali na frente do Barco do Chuck Em 33,3 Rapaziada Chegamos aqui na frente do Calabouço do Chuck O NPC que você tem que falar É esse aqui mesmo na frente, tá? É o Jack Martel Então você vem Fala com ele aqui Vou mandar o TP só aqui pro Zecautra Ó E na hora que você fala com ele Automaticamente já atualiza a missão Derrota o Chuck Que é o boss desse Calabouço aqui Então a gente vai entrar Vai passar o Calabouço geral aqui E vamos nessa Chegando aqui no final da sala Uma parada relevante de falar É que você tem que Antes de sair do Cala Fala com o Chuck E pega outra missão também, tá? Essa missão aqui é o que você pega Aperto de mãos Você tem que pegar aqui no final do Cala Aí você ordena Fala com ele Mas isso aqui é parte do ornamento Mas eu recomendo vocês fazerem isso Outra coisa que é relevante É quando antes de você terminar aqui a luta No final, né? Você ter pegado a missão do cara da canoa Que eu já expliquei lá em 36 Aí eu já peguei a bandeira aqui Não preciso passar aqui de novo Vamos lá, rapaziada Terminando o Calabouço E falando com o NPC Você vai ter que falar com 4 tripulantes aqui Do antigo barco do Chuck, né? Então a gente vai falar com eles Eu vou deixar aí Todas as posições deles na tela Mas é muito simples, tá? Além desse NPC aqui Que a gente acabou de falar Tem mais 3 NPCs, beleza? E cada um fica O primeiro fica aqui em 33, 5 32, 5 E 31, 4 Beleza? Essas são todas as posições Você tem que falar Depois de você falar com todos eles Você vai ter que falar com o Canibola Beleza? O Canibola ele fica em 39 Fazer tudo isso com vocês Depois de você falar com o Canibola Você volta e fala com esse NPC do 30 E 1, 4 Porque você vai lutar com ele Pra conseguir o amuleto E finalmente passar pra Pra vovó voodoo Beleza? Vou fazer todo esse trajeto aqui É algo muito simples na realidade Só que eu não quero tomar o tempo de vocês aí Vamos nessa, né? Bem rapidinho Aí cara, eu peguei o mob Nossa Cara, que susto Meu Deus do céu Consegui fugir ainda Como que vão? Ó, o primeiro é esse cara aqui Você pergunta a ele, né? Na verdade eu acho que tem que interrogá-lo, né? Perguntar o que ele fez ontem E já era Também tem esses diálogos É bom vocês lerem, né mano? Mas sempre que aparece esse ponto de interrogação É porque você conseguiu Basicamente falar certinho Esse que é o último NPC Perguntar pra ele Tomar nota e ir embora Agora a gente tem que ir lá no 39 Falar com o Canibola Justamente que o Canibola Ele vai meio que prever tudo, tá ligado? Agora eu não lembro Se você tem que entregar Uma banana grume pra ele ou não Posso estar errado se precisar, né? Se não precisar Mas que eu me lembro Precisa sim de uma banana grume Pra você conseguir uma banana grume Você tem que basicamente matar os monstros Aqui em mundo Qualquer monstro dropa, tá? Ele tem uma probabilidade, tá ligado? De dropar Por exemplo, se você colocar aqui os Canibola Cada Canibola vai dropar Que esses aqui é da missão, né? Ó, pode ver 1% a taxa de drop É meio difícil, né? Perguntar pra ele Notar e ir embora Pronto Na hora que você notou Acho que já atualiza a missão aqui Atualizou, ó Identifique o ladrão do amuleto O ladrão tá ali no mapa Em 31.4 Beleza? Que eu já avisei vocês Vamos ali A gente vai ter que peitar ele no X1 agora Chegando aqui Você fala com ele Acusa ele e ataca, beleza? Você vai ter que tirar um X1 com ele mesmo Dá pra você colocar um cavaleiro Na realidade, se for o caso Eu vou colocar aqui pra mostrar pra vocês, ó Dá pra você colocar o cavaleiro Então facilita Ele não é um monstro muito fácil Dependendo do seu nível Ele tem 2.200 de vida É o degolador Ele é bem fortinho Dependendo do seu nível aí Você talvez passe Dificuldade nele Mas nessa altura do campeonato De já ter passado o Chucky Essa luta fica até relativamente mais fácil pra ti Ó Tome Pronto Finalizei aqui a luta do degolador Consegui um amuleto da Vovó Vudu Agora é só entregar pra ela mesmo, tá? Aqui no mapa em 31.9 E aqui já entregando a ela Você já começa a próxima missão mesmo Que é a missão onde você vai precisar passar o calabouço Moon, tá? Da árvore de Moon aqui Nessa missão também não tem nada muito difícil Inclusive o do Cocô Ele é um dofus relativamente rápido, tá? Eu já cheguei inclusive a terminar o dofus em menos de 40 minutos Que é possível É um dofus relativamente rápido Ó, mostrar o amuleto Pronto, você automaticamente termina a missão E agora a gente começa a próxima missão De ir em direção à floresta Encontro com a lua Enterre o broto e 5 doses de adubo Ao pé, né? Ao pé de um totem O totem ele fica aqui no meio Tá em 31.7 Como que você consegue esses adubos? Que é o único recurso que você precisa O outro você já recebe na missão Matando os monstros aqui A probabilidade de você dropar o adubo Tá em 60% Então é relativamente alto, né? Na verdade esse aqui é o arquimonstro Tem um dobro de chance, né? São 30% 30% de chance Beleza? Então é uma chance relativamente boa Depois você vai conseguir Depois você conseguir esses adubos Você tem que clicar nesse totem aqui Então a gente vai matar os monstros Dropar os adubos E depois a gente volta aqui a fazer a missão Rapaziada, terminamos aqui de pegar os 5 brotos dos monstros Aí você clica aqui, ó Y Você consegue ver coisas clicáveis no mapa Clicando aqui no totem Automaticamente ele atualiza E manda você falar com a serva de Moon A serva de Moon Ela fica aqui na frente do calabouço Chegando aqui você fala com ela Automaticamente ele atualiza a missão Derrote Moon Em um único combate Basicamente agora é só passar o calabouço E vamos nessa Terminando aqui o calabouço Moon Tá ligado? Já terminamos aqui, rapaziada Você fala com o Moon Não, ó Dizer que você concorda plenamente Não sai do calabouço Pelo amor de Deus, mano Porque se você sair do calabouço Você vai ter que fazer de novo Então você oferece a raiz lunar pra ele Dizer que você quer pôr as mãos no dococô GG, mano Você pegou o dococôzinho Um dofus Mais um dofus na sua lista Tá ligado? De nível 80 Pegamos aqui no beta Inclusive do dofus júnior, né? GGzado Agora colocar no personagem E vamos meter bala, filho Tem jeito Tchau 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 Tchau